Olá, boa noite mais uma vez a todas e a todos. Estamos no segundo show da série Itinerários Dudu Abdala, captado um prêmio pelo PROAC, sem o qual a gente não teria conseguido trazer para vocês a nossa primeira gravação de estúdio, uma primeira gravação profissional e a gente nesse segundo show o conceito vai ser o jogo. A gente vai falar para vocês um pouquinho sobre como essa brincadeira que começou a gente cantando livremente ou com jogos de mãos, brinquedos cantados, foi se transformando num jogo mais complexo. É um jogo de música de câmara com música do período barroco e tudo mais. Bom, desde criança eu gostei muito de jogos musicais, jogos artísticos, então eu adorava cantar. E no começo a minha mãe sempre cantava para mim e eu ouvia. Depois eu comecei a cantar junto e aí ela fazia a segunda voz, meu pai a terceira. Por isso Dona Júlia faz sua cor de entrar na roda, diga um verso bem bonito, diga a Deus e vá-te embora. Eu gosto do papai, mas eu não sei como eu vou pedalar com uma bicicleta. E aí nesse jeito a gente começava, eu comecei a ter uma familiaridade com o canto, a diferença de vozes, a música, o ritmo e aí a gente cantava, fazia a música junto, fazia os ritmos e era muito divertido. E também muitas das vezes que a gente se relacionava por meio da música aqui em casa, isso não acontecia como uma forma de plano de educação musical ou que a gente quisesse fazer uma... Que a Júlia crescesse musicalmente para a gente poder consolidar o dueto finalmente em algum momento no futuro, mas a gente simplesmente se divertiu muito e se diverte ainda muito por meio da música. E aí começa, né, que nem ela comentou, tem as cantigas tradicionais e de repente assim que ela começou a cantar a gente começou a fazer as outras vozes ou fazer cânones, até o momento que hoje, por exemplo, a gente às vezes brinca de fazer uma improvisação livre, cantando notas aleatórias ou embolando um plano composicional, tudo na brincadeira. Uma das brincadeiras que eu gostava muito de fazer, de brincar, era a regência. Então, quando eu gostava muito de uma música, como eu gostava de dançar e do movimento, eu colocava música e brincava que eu estava regendo toda a orquestra e era muito divertido. Então, acho que isso aí também foi uma das coisas que me ajudou a entender o ritmo da música e ser capaz de fazer os ornamentos e o estacato, o legato no tempo e essa brincadeira me ajudou muito. Isso, e depois, quando ingressou na aprendizagem do instrumento, a gente começou a trazer uma formalidade, né, ou até mesmo uma disciplina em cima de uma técnica específica, de um repertório específico. E a primeira música que a gente vai apresentar no show de hoje é a sonata em Sol Menor, de George Frederick Handel, em que ela estava no processo de aprendizagem, né, dessa sonata. E ela, a formação original é viola da gamba e cravo e eu fiz ao passo que a gente brincava, né, de as imitações, brincava de sobrepor as vozes ou da improvisação livre. Agora, a brincadeira foi abrir um editor de partitura, pegar o original do Handel e colocar o baixo cifrado, começar a realizar uma versão ao violão para conseguir acompanhar nessa música, né? Exatamente. Então, espero que vocês gostem. A sonata em Sol Menor, George Frederick Handel. 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 Amém. 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 Bom, a próxima música que a gente vai tocar é o Apanhei de Cavaquinho, do Ernesto Nazaré. Foi um acréscimo ao nosso repertório muito bacana. E eu gostei muito de aprender, de tocar e de ver as grandes experiências que eu passei tocando essa música. Então, eu acho que vai ser muito bacana apresentar ela aqui pra todos vocês neste show. E Apanhei de Cavaquinho nos deu a liberdade de trabalhar a música de uma forma diferente do que foi a sonata do Handel. Porque a gente tem a melodia muito bem definida, né? Melodia e harmonia muito bem definidas pelo Ernesto Nazaré. E... Mas a gente tem uma margem de mobilidade, né? Ou de criatividade muito grande pra montagem das texturas. Então, como que acontecerá realmente essa melodia, o fraseado? Tá, então vai. As respirações e... Como que eu vou fazer os acordes? Quais são os andamentos, as velocidades que a gente vai escolher? A gente vai fazer a introdução? Não vai fazer a introdução? Então, todas essas perguntas vieram à tona no momento em que a gente tinha somente um esquema, né? Base da música e que a gente foi montando o arranjo juntos, né? Então, a gente também brincou um pouco em como que a gente resolveria as questões pra trazer a versão final, a nossa versão final do arranjo. E essa brincadeira persistiu até no estúdio. A gente tá encontrando um jeito, né? Então, a gente foi explorando coisas diferentes na sessão da gravação que a gente fez pra vocês hoje. Faz assim, faz assim, faz assim, ó. Me dá o violão, me dá o violão. Levanta, faz três polichinelas. Agora respira uma vez, bem fundo. Solta. Agora faz assim. Isso, agora senta de novo e toca. Beleza, vamos lá. Então, com vocês, apanhei de cavaquinho do compositor Ernesto Nazaré. Música 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 Bom, agora tocaremos a canzona do compositor Frescobaldi. Música 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 são diferentes também, por conta da mudança de ritmo, e eu acredito que o Du Abdala seja exatamente dessa forma. Então, pelo tudo que nós passamos no passado, os concertos, os estudos, os lugares que fomos para apresentarmos nossa música, as gravações, os lugares que visitamos, os museus, então, a nossa história como Du, representa uma montanha russa de sentimentos, divisões sobre a arte, sobre o mundo que a gente vive, e a gente, sempre com a nossa música, nós tentamos expressar isso para vocês, expressar os nossos sentimentos quanto à arte, quanto o que a gente pode fazer para nos divertirmos, para apreciarmos algo que achamos bonito, e é isso que tentamos passar com a nossa música para todo mundo. Então, eu acredito que a Canzona seja uma música que represente muito o Du Abdala, por conta disso. Então, com vocês, Canzona, Didi Rolamo, Frescobaldi. Espero que vocês gostem. Canzona, Didi Rolamo, Frescobaldi. Canzona, Didi Rolamo, Frescobaldi. Canzona, Didi Rolamo, Frescobaldi. Canzona, Didi Rolamo, Frescobaldi. Me 싶은 vizadas. Canzona, Didi Rolamo, Frescobaldi. Canzona, Didi Rolamo, Frescobaldi. Hangul, municipal de Deniz. Canzona, Didi Rolamo, Frescobaldi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.